Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada e eu me libertei Tenha volta por cima, hoje eu te mostrei Minha nova namorada, já pode ver Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Pensou errado, bebê Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Saldade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que neolarte, é que eu tô com saudade Saldade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que neolarte, é que eu tô com saudade Saldade nível hard Daquelas que bate, bate, há demais que meteorate É que eu tô com saudade, saudade de meu rádio Daquelas que bate, bate, há demais que meteorate É que eu tô com saudade Essa é a composição minha gravada pela Yasmin E essa próxima aqui é minha também Fez sucesso com Henrique e Juliano Eu vou beber de novo, já ativei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já ativei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gole em gole eu vou sobrevivendo A cada porra eu vou te amando menos O modo sofrimento do Diego Vitorulo É sofrido demais De gole em gole eu vou sobrevivendo A cada porra eu vou te amando menos Obrigado É pra beber, hein